A treze de maio, Natal, vada, iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Amém. Amém. Santa Mãe de Deus, não desprezei as nossas súplicas das nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos ó Virgem gloriosa e bendita, amém Oremos, ó Deus que enviaste do céu o vosso Filho, palavra da salvação e pão da vida aos senhos da Santíssima Virgem, concedei que ao seu exemplo recebamos a Cristo conservado no coração as suas palavras e celebremos na fé os seus mistérios da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo amém. Bendita sejais, ó Virgem Maria trouxestes no ventre quem fez o universo vós deste a vida a quem nos criou e virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te ó cheia de graça, o Senhor é contigo trouxestes no ventre quem fez o universo vós deste a vida a quem nos criou e virgem sereis para sempre, ó Maria Maria, alegra-te, ó cheia de graça o Senhor é contigo, o mesmo que a lei nos dará nasce debaixo da lei, o leito materno espera escravo torna-se um reino, despolta um sol mais fecundo da morte, funde os grilhões, Maria traz Deus ao mundo vinte adoremos nações, ao Pai e ao Espírito unido Filho de Deus, luz da luz, por Virgem Mãe concedei vos adoremos a Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria veste-os fazer da humanidade o povo santo de Deus congregai todos os povos na unidade Filho da Virgem Maria, tem de piedade de nós Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Oremos Concedei, Senhor, que assim como a Virgem Maria concebeu em seu Espírito antes de conceber em seu ventre o seu Filho descido do céu também nós, tendo-o recebido na fé o manifestemos com obras dignas de santidade Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Ave, 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 ave Maria Amém 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 Obrigado.